Música 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 Boas pessoal daqui fala Lord Lycan O que é que aconteceu neste No último episódio não é neste Porque Eu já me esqueci o que é que O que é que vai lá mas vocês não vão notar Nenhuma coisa mas no último episódio Estivemos A lembrar de uma parte da história Que Sobre o segredo da Mindy e da Minzy Vamos sim Que conheceram Que conheceu a Nina O Nino e o Ren Portanto E para continuar vamos ter que jogar Nível 8 eu fiz um grind Já vão ver como é que é Isto Portanto vamos começar o jogo Uma coisa que uma coisa Um É É Vejam os conselhos Da Min Das duas É É bom Boa É meio cheio Eu vou relaxar um bocadinho Porque isto É complicado que se farta Acreditem ou não é complicado que se farta Eu tenho que fazer um grinding Estão a ver a Mindy Número 4 Portanto Portanto é É uma super zezita Eu se calhar vou ter que fazer Vai Viram isto? Isto é uma Oh bolas não queria fazer isto É ajuda total Isto Isto é Isto é O Mundo Zawardo Mas de maneira mais congelada Estes Estes Furies Todos que estão em linha Usem só os gatinhos Sneaky cats Que Ajudam muito Estes E aqui Contra esta Bolas de vento Que é simples Eu acho que eu tenho que flipar isto Vai já isto Esperava um bocadinho E vamos pôr Aqui o nosso Leapy O Fury E Não podemos fazer mais Portanto aqui vai Ah Estou perto Isto é Isto é mais Um bocadinho Muito mais Hardcore Oh bolas Ainda mais gente E aqui vamos nós Continuar com a nossa aventura E metem nossos Nossos arqueiros mais atrás Que vai Oh meu deus Ainda mais rápidos Oh meu deus Isto é Ok Deixa eu ver Vou pôr isto aqui Este aqui Ah O nosso Nagicat É mais forte Contra Basta Contra os Gatinhos Epá E as sumas Cada vez mais rápidos Portanto Cuidado A Mizzy Epá Parece que a Mizzy Não está a ouvir-nos Por acaso Por acaso Não está a os ouvir Estão a ignorar Estão a ignorar E já estamos a meio do Do jogo É bom É bom E agora temos que ter cuidado Espera ai Eu vou fazer uma coisinha Vamos já pôr isto aqui Estão três lipis Ok Eu vou pôr isto aqui Vou pôr Vou pôr Vou pôr este Não Não Vamos pôr assim Ó bola Ok este vou ter que Este tem-se Tem-se que gastar tempo Este é Ainda bem que temos mana O suficiente para Para limpar isto tudo Oh bolas Não Ai 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 Boa 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 É Espera ai e vamos pôr o alvo aqui E vamos pôr já isto aqui Pronto Já está feito isto E esta parte já está feita Não temos muitos problemas agora 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 acho eu Ah bola espantaste no sítio errado Boa Já está E já estamos no oitavo batalhão E estamos Um problema aqui é Que é que é a mana? A mana aqui é muito chata É muito chata É muito chata É muito chata A minzinha não está nos ouvindo Ah balas não queria pôr aqui Bolas Vai 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 Boa Boa conseguiu Ok Bolas Vamos pôr aqui Vamos pôr esta Aqui E deixa eu ver Não por agora fica assim E agora vamos meter o Lippie aqui E Zawardo Há uma coisa que O ponto fraco nos Sobre as magias de gelo É que Basta o Magic Hat A levar A atacar eles Com os lados Estás com graves problemas Portanto É melhor teres Terem cuidado Disso Eu já tive experiência Própria Ok Já Já estamos no último E já Temos mana Eu espero que não estejam Aqui Lippies Senão Ai Porque Essas Não temos nada De super Super eficaz Ah Eu não devia ter Posto aqui Mas ok Ah É uma mina Portanto Portanto Vou meter isto aqui Portanto Acho que já Está tudo E Peço desculpa Por Estar a um público Aqui comigo Portanto Um convidado Sem querer Portanto E Passamos Viram Como é que Aconteceu Sim Assim é mais fácil Temos E vamos Ganhar quatro Colossomos Temos o Colar Uma moeda Um anel E um E uma Suqueira Vem-me das boas Vamos continuar Com a nossa História E Mimbi Misi Talvez Eu devia Desculpá-la Eu Desculpa Bem Oh A Misi Toda Reticências Misi Eu Ok ok Eu percebi Eu Desculpo Te Três Dias É só Isso Três Dias É Só Três Dias Sim 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 Prontos E já Avançamos Um bocadinho Mais na História É Bastante Bem-vindo De volta Mulher Senhoras O 7 Aqui outra vez O 7 Obrigado Onde está a Princesa Não faço A mínima Deia Eu nunca Não tenha Visto Ela Talvez O meu Comitado Foi tão Bom Como os Teus Aliás Tu Tens Tempo E Opa Ainda O mesmo Dia Que Aquele Dia Passado Qual Não Sei O Tempo Experiencia De Vida Como As Outras Como Outra Dimensão E Um Outro Eu Vou Fazer Aquela Voz Toda 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 Sei Galo Que I Sete Estás Com Duvidas Estou A ser Sério Eu Falei Com a Miz E Como Eu Conhecesse Ela Há Anos Mas Não É Possivel Certo Todo Sete Todo Todo É As Residências De Olhas Não Podes Dizer Diferença Entre O Mundo E A Realidade Mas É Sente Estão Real É Muito Real Pois Lembra Lembra Do dia Em que As Flores Começaram A For Estar Neste Nesta Sala Memórias Que Estavam A Flore Sobre Mim Eu Sente Como A Minha Mente Está Quase A Explorir Ah Como Brevemente Eu Vi a Miz E Eu Sabia É Sabia Que A Minha Sakura Ela Foi Sempre Eu Fui Sempre Contrato Este Este Tempo Inteiro E Foi Assim Que Comecei A Entrada A Um As Imagens Começaram A Ter Imaginação Do Sete E Acho Que O Sete Está A Ver As Mamas As Mamas Da Mindy E Da Mindy Tenho A Certeza Disso Acho Que Ele É Um Proverso E Um Convencido Do Do Cacilhas Portanto Isso é Um Então Já Chega Mini O Flash Já Começou A Parar Estava A Falar Para O Sete Não Para Ti O Que Caius Foi Isso O Pá Mais Alerta Que Chatice Entradas 1 e 5 Estão Sobre Ataque Sete Oh Desculpa Sim A Mizzy Está Correta Eu Penso Que Eu Tenho Já Descobri Tudo Não Se Preocupe Comigo Mindy Não Te Preocupes Comigo Mindy Vai Depender Da Entrada 1 Fiz A Certeza Ok Deixe Então Deixe Me Saber Que Quando Se Queres Revolver Mais Vamos Mizzy Ah O Sete Está Todo Desconfiado Pela Mizzy Prontos Mizzy Vai-se Embora E Já Vamos logo Para O nível Nove Eu vou logo Já fazer isto Num instante Porque estou com a pica toda Deixa ver Ah aqui uma coisa Veréis as recompensas E tem Olha Eu não posso Eu estou a apontar Mas Mas olha Mas que se verem Não tem o asterisco Com 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 Que não tem o asterisco Um 24 e 25 É os itens Que só podemos ter Uma vez E quando tivermos Aparece um asterisco E não podemos ter Mais vezes Que são datas Portanto Portanto Vamos começar Isto Por um Mais um Ok Vamos a isto Oh meu Deus Oh meu Deus Nova criatura Deixa eu ver Que criatura que é Um Um coelho malvado Ah bem Elemento de fogo Resiste Oh Não Oh não Isso quer dizer Que os nossos gatinhos São imunes São imunes A Esta Porcaria toda Isto é uma chatice Do cacete Do cacilhas Portanto Mas os Os coelhinhos Estão por É um Fraquinhos Ah Bolas 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 Tem que meter Uma mina Eu gastei Uma mina Sem querer Ai Ai Fua Que Cê Fogo Que rápido Essa Fury Se eu perder Se eu perder Este Vou ter Que fazer Grinding E Cada vez Aumenta O Wave Um wave De quantidade Uma quantidade De waves Uma quantidade De ondas Ok Vou ter Que pôr Este escudo Outra vez Aqui E o Fury Nas Estas E Meu Deus Eu tenho Que fazer Isto Isto Está Muito complicado E Se calhar Quando Derrotarmos Isto Tudo Se calhar Já podemos Ter O Coelhinho O Coelhinho Malvado E vou ter Que relaxar Outra vez Porque eu gastei 70 de mana 70 de mana É muito 70 de mana É muito Oh Cheguei De altura Fogo Isto É Mal Ai 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 Prontos E Oh O Magic Consegue Acabar Com Ele Boa Isto É Bom Oh Meu Deus Ai 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 Vai 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 Ai Deus Prontos Prontos Vai 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 Ah Elas Estão A falar Da História Portanto Portanto É Muito Ai Fogo Portanto Ai Minha História Minha História Muita Boa Ai Ok Vou Por Isto Aqui Vou Por Isto Vou Por Isto Aqui Vamos Jogar Raba 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 Ai Ai Está Perto Está Perto Ok Ai Ai Estou Raba Ai Foi Pouco Isto Já Está A Dar Um Ambiente Mais Pesado Ah Por Que É Mas Ainda Bem Que Morreu Logo No Inicio Ok Voltei Por Isto Aqui Vou Por Uma Pausazita Vamos Por Isto Aqui E Por Agora Fica Assim Boa Conseguimos Parece Que Eu Já Estou Melhor E Estamos Mais Fortes E Boa Isto Isto É Que Se chama Pro Like A Pro Não Não É Like Pro É Like Pro Portanto Portanto Aqui Vai Mais Ok Pera Pera Aí Pera Vou Pôr Neste Alto Porque Aqui Vai Já Está Aqui Esquecimos Estes Vai 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 Boa Conseguimos E vamos Ver se ele Consegue Voltar E Já Estamos A Meio Do Caminho Por Acaso Já Estamos A Meio Do Caminho Com Muita Manda É Pá Se Calhar Escrito Hoje Acho Que Vou Vou Pôr Este Aqui Vou Por Este Aqui Vou Pôr Este Aqui Ok Posso Pôr Este Aqui Portanto Aqui Vai E Vamos Pôr Este Alvo Aqui Prontos Prontos Este Já Está Feito Este Oh Meu Deus Mais 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 Vamos ver se Aguentamos 20 Segundos Com As Lipis Vou Ter Que Pôr Este Aqui Para Ele Sustentar Um Boquadinho Só Temos 5 Segundos E Agora Agora Boa Ai Vamos Pôr Este Aqui Vamos Pôr Uma Pausazita Vamos Pôr Aqui E Pôr O Nosso Sneaky Cat Aqui E Já Está Tudo Bó Portanto Isto Vai Ser Uma Grande Confusão Ok Peraí Ah Já Está Ponto Para o Alvo Vamos Pôr Aqui Este Vai 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 Ah Bolas Estão Perto Ok Vamos Pôr Uma Magikette Aqui Eu Não Mas Usa Ok Vamos Usa Usa O Bordo Estes Catos São Ah Bom Vou Venho Usa Bordo Conseguiu Ser útil Ainda bem Que o Geo Ajuda E E Já Temos Muito Para Muito Bem Temos Não Temos Para 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 Mina Não Temos Ah Não Temos Também Para Usar Wardle Também Estamos Aguentar Muito Bem Para Alguém Que No Primeiro Episódio Estava Sempre A morrer No Tutorial Acho Que Vou Pôr Este Aqui Vamos Usar Nossa Bola De Fogo Porque Nossa Bola De Fogo Está Mais Forte Que O Virtual Nossa Bola De Fogo Está Mais Forte Que O Virtual E Já Conseguimos Matar Mais Um Mais Uma Critura E Boa Já Temos Mais Um Wave Completo É Último Deste Deste Episódio Vai Ser Último Wave Deste Episódio Será Que Ah Ele Absorve Portanto Boa Conseguiu Ó Bolas Temos Que Aguentar Um Bocadinho Isto Vai Ser Um Teste Um Teste De Resistência Hum Eu Acho Que Vou Fazer Um Test Uma Estratégia Vamos Aqui Eu Não sei Quantos Temos Aqui Mas Se Aguentarmos Mais Dez Segundinhos Por Acaso Falta Um Bocadinho Falta Mais Cinco Vamos Por Mais Um Faltam Dois Mana Faltam Dois Mana Vai 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 Já Conseguimos Já Passamos Do Jogo É Um Good Game Porque Estes Sleepies Vão Resofrer Com Esta Explosão Já Tá Passamos Mais Meu Deu 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 E É Isto Que Eu Gostaria Que É Uma Receita É Uma Receita Para Para A Calda Para A Pele De Gato Ok Temos Mais Uma Moeda Mais Um Rabo E Temos Corda Mas Corda Opa Nem Queria Uma Corda Simples Mas Deram Uma Corda Mais Forte Por Um To E Mizi É O Coelhinho Malvado Vai Ser Útil Nós Vamos Usá-lo Ele Ataca Com Uma Besta E A Bolas A Bolas Just Quisei Fazer A Bolas A Voice Hacting Ele Uma Besta E E E Os Pregos Atravessam Sobre Escudo De Lipe Ele Pode Ser Um Pode Ser Um Ele Pode Contra-atacar Aqueles Pássaros Estúpidos Agora Por que Que eu estou A ficar A estar A vermelha Mizi É Nada Vamos Vamos Embora Ok É A voz Da Minha Dista Que Tipo Ui I I I I Espera Lá Foda Vem Quando Estivés Pronto O que É Está A Passar Com Ela Ok Já Temos Uma Nova Critura Vamos Buscar Nosso Espiritinho Nosso E E Já Eu Não Vou Mostrar Como É O Coelhinho Malvado Mas Ficará Na Nossa Equipa Ficará Na Nossa Equipa E Estar Em Nível 10 De Deixa Ver Se Temos Alguma Besta Não Temos Besta Ok Não Temos Besta Temos Um Acessório Ok Deixa Ver O que É Que Ele Ajuda O que É Que Ele Ajuda Ai 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 Eu vou Pôr Este O Silver Necklace Por Agora E Vou Ver Se Podemos Comprar Não Não Podemos Já Estava À Espera Já Estava À Espera Bem Vem Gravar O Joguinho Gravar O Joguinho E Vamos Continuar Não Mas Vamos Ver O Que É Que Está Lá Na Sala Zita Onde É Que Toda A gente Foi Não Faço A mínima Ideia Ninguém Está Aqui Ah Bem Vamos Tentar O Nosso Novo Espírito Sim Vamos Bem Mas Portanto Aguentam Firme E Jogam Muito Xau Pessoal Tchau 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 Obrigado.